Olá, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, 19 de julho. O STV 1ª edição está começando e traz em destaque. O problema continua. Os carros abandonados se espalham em cachoeiro. Atrapalha, dá muita sujeira. O calendário do STV não para e tem prazo vencendo lá no bairro Novo Parque. Mônica Camolesi. Sétima vez que o calendário volta aqui para o Novo Parque e nada de obra, não estou acreditando. Sétimo encontro nosso, hein, seu Zé Carro? Sétimo encontro já desde novembro. Eles falaram que deram 90 dias. Em Anchieta a situação está difícil desde que a Samarco paralisou as operações. São quase dois anos com a indústria parada aqui em Anchieta e isso afeta diretamente a economia da cidade. Na verdade, esses dois anos a gente está atravessando no limite. Já para o setor de viagens, um mercado aquecido, pesquisa aponta que pelo menos 25% dos brasileiros vão fazer as malas nos próximos meses. E ainda, expectativa para mais uma edição do festival Forró Bobó de Iriri, que promete atrair muitos turistas e movimentar a economia local. Esses e outros assuntos agora no seu Telejornal da Hora do Almoço. Música 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 Música